A principal informação da coluna Sim e Não hoje, domingo, vai tratar de novo de um tema que está mexendo com o meio político entre os dois maiores partidos de sustentação do governo Dilma Rousseff aqui no estado do Amazonas. Hoje, trata-se da disputa pela SUFRAMA, o cargo que hoje é ocupado pela superintendente Flávia Grosso com indicação do PMDB. E o PT quer esse cargo, já manifestou isso desde o ano passado, esse ano tocou no assunto, houve reunião, uma reunião foi convocada para discutir o assunto, mas depois da repercussão negativa entre a base aliada, eles chegaram a evitar esse assunto. E agora tem um fato novo, qual é esse fato? É que a senadora Vanessa Graziotin defendeu que o governador Omar Aziz participe também dessa decisão, ou seja, que não fique apenas entre PT e PMDB. Ela disse que o governador Omar Aziz precisa também dar sua contribuição nessa discussão. É bom que se diga que também não é algo novo que ela está propondo, porque desde o ano passado, Omar vem dizendo, eu quero ser ouvido.